Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A Brigada Militar de Itapes recuperou na noite da sexta-feira, 19 de outubro, uma motocicleta em ocorrência de furto na RS-717. Conforme informações, durante o patrulhamento a guarnição visualizou a motocicleta parada com o indivíduo de roupa camuflada. Ao visualizar a viatura da guarnição, o indivíduo empreendeu fuga, não sendo possível realizar a identificação do suspeito. Em consulta ao sistema, foi verificado que a motocicleta Honda CBX 250 de placas IMP 1337 é a mesma que havia sido furtada no último domingo, 14 de outubro, na rua 13 de maio. A motocicleta foi entregue na delegacia de Camacuã.